E aí cubistas, beleza? É uma alegria estar aqui com vocês hoje para o primeiro vídeo de 2022. Espero que vocês tenham tido uma excelente virada de ano e que esse ano seja um excelente ano para todo mundo. E com a esperança agora de voltarem aos campeonatos, vou fazer para vocês o meu Mainzengolz para esse ano de 2022. Mainzengolz, para quem não sabe, é um vídeo onde eu basicamente mostro para vocês os cubos que eu estou utilizando nas 17 categorias oficiais da WCA e mostro para vocês os meus objetivos em cada uma delas. E por objetivos, são os meus objetivos em campeonatos, qual é o meu objetivo naquela modalidade em um campeonato. Então vai ser isso que eu vou fazer ao longo desse vídeo e espero que seja um conteúdo interessante. A ideia é que lá para dezembro eu possa refazer um vídeo, reagindo a esse vídeo, e a gente possa analisar o que mudou, quais cubos eu mudei, quais objetivos eu alcancei e coisas desse tipo. E por objetivos, além também de dizer as minhas metas para cada uma das maioridades, eu vou também mostrar para vocês as minhas metas de aprendizagem para algoritmos nesse ano, que é uma parte também bastante importante do processo de evolução no cubo mágico. Então antes de começar, já vem até para como sempre, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu lançar um vídeo novo por aqui, entra no nosso servidor de Discord, o link fica sempre aqui na descrição, você pode entrar para fazer novos amigos, aprender novas coisas sobre o cubo mágico, e claro, tem muita gente que diz que melhorou os tempos após entrar lá no servidor, então clica aqui no link na descrição e considere entrar lá, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Se quiser comprar um cubo, recomendo fortemente a Uncube, é a loja parceira aqui do canal, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos, tem ótimos cubos para ótimos preços, e você pode utilizar o meu cupom de desconto em 20 anos para te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras, e claro, lá tem muita coisa, tem 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, vários cubos que eles me pedem também, acessórios lubrificantes, e toda semana novos produtos entram em promoção, eu tenho certeza que existe uma grande chance do cubo que você gosta estar em promoção lá em algum momento, então não deixa de entrar no link na descrição e conferir lá o site, e você pode tornar membro e apoiar aqui no canal, caso queira, também tem aqui na descrição. Bora lá começar com os objetivos. Eu tenho uma planilha do Excel bem detalhada, toda programada, com os objetivos, com a importância de que alguns objetivos, se eles foram cumpridos ou não, tem também as minhas estratégias para alguns campeonatos e também para ao longo do ano, né, não vou mostrar aqui a planilha para vocês porque não faz muita diferença, mas é por ela que eu vou me orientar aqui agora para falar para vocês no vídeo de hoje. Inclusive, acho muito importante para caso você queira melhorar o jogo mágico em 2022, ou especialmente se você pretende competir, eu sugiro para vocês que vocês montem uma planilha no Excel se você souber mexer, ou então só uma lista com os objetivos, as estratégias, o que você quer aprender, porque assim vai ficar muito mais fácil você se organizar e saber aonde você pode focar em cada um dos momentos. E só para deixar claro, antes de começar a citar todos esses objetivos, cada um deles gira em torno de um objetivo principal que eu vou citar lá no final do vídeo. Para 2x2 eu estou utilizando o meu Valk 2 Magnético. Esse cubo não está muito bom, eu preciso setar ele, eu preciso dar uma aglificada, regular ele de novo. Não estou muito satisfeito com a performance dele ultimamente, então talvez em algum momento do ano eu troque para o meu MGC, ou quem sabe eu pegue algum 2x2 novo, para ver, porque eu não estou com tantos bons resultados com ele. Mas a minha meta para esse ano no campeonato seria conseguir uma média de sub 1.7. Seria o SAR, o recorde sul-americano é 1.68, eu acho que é facilmente atingível, com um pouquinho de treino. O NR, o recorde brasileiro é meu, com 1.95, também é bastante simples de bater. Eu só preciso melhorar um pouquinho as minhas sobres, melhorar meu onlook, meu TPS, e reaprender alguns dos algoritmos que eu sabia. E falando justamente nos algoritmos, antes a meta de single, consegui ali um sub 1 de single, como vocês sabem, eu tenho 1.00 oficialmente, que é o MPB atual nos campeonatos. Consegui um sub 1, lógico que não tem uma importância tão grande, depende muito da sorte, mas não é um objetivo tão difícil e seria bastante legal de alcançar nesse ano 2022 também. Em algoritmos, a minha meta é basicamente reaprender os casos de EG que eu sabia, né? Porque eu utilizava o método EG completo, incluindo o EG1, o CLL, o EG2, e também o LEG1, que seria o método de EG1, só que pelo lado, né? Então, reaprender todos esses sets de algoritmos seria a minha meta para esse ano. Eu vou deixar o 3x3 do square para o final, que são as minhas melhores modalidades, né? Então, eu vou deixar do final para ter aquele suspense. Mas, indo para o 4x4 aqui agora, o cubo que eu utilizo é um Alçu WRM, gosto muito desse cubo, é um cubo que me deu excelentes resultados já até agora, e tenho certeza que nos campeonatos também não vai me decepcionar. A minha meta para esse cubo é conseguir um sub-28 de média, né? Um 27 ponto alguma coisa. É uma meta difícil de alcançar, o 4x4 é bastante inconstante, né? Por assim dizer, por conta das paridades. Mas, se eu tiver um bom dia e tendo um pouco de sorte nas paridades, acho que é bem possível de chegar nesse ponto. E de single, um sub-25 de single tudo em campeonato, né? Seria bastante legal de se conseguir. Mas, claro, tudo no 4x4 depende de sorte, tem a questão das paridades, a questão... é mais as paridades mesmo, né? Especialmente a paridade de OLR, que você pode estar numa sub-muito boa, se cair paridade de OLR é difícil você conseguir manter. Mas, ambos esses objetivos são, acho que alcançáveis ao longo do ano, mas, de certa forma, difíceis. Por 5x5, a meta não é tão complicada de ser alcançada, é só um pouquinho de treino mesmo. O cubo que eu utilizo é um Valk 5 magnético, gosto muito desse cubo. Ele, geralmente, se eu fico muito tempo sem resolver o 5x5, ele fica lento, porque o lubrificante que eu utilizei nele é o Weight 5, que é um lubrificante bem pesado. E se você fica muito tempo sem resolver o 5x5, ele fica meio gomoso, né? Meio gami, como a gente fala. Mas a meta que eu tenho pra ele é de conseguir um sub-55 de média e um sub-50 de single. Ambas as metas não são tão difíceis se eu voltar a treinar. Eu estava em um nível bom no 5x5, então, com um pouquinho de treino, não dá pra chegar nesse nível 5. Acho que nesses dois objetivos que eu citei até agora, acho que esse talvez seja o mais fácil, considerando o nível que eu estou e o composto eu já cheguei em describe 55 constante. E de algoritmos, né? Pro 4x4 não tinha nada, porque não tem nada de algoritmo pra aprender no 4x4 em si, mas pro 5x5 eu quero aprender, finalmente, né? Todos os algoritmos de L2Z. L2Z, pra quem não sabe, é basicamente o algoritmo onde você resolve as últimas duas edges de uma vez só, né? O método onde você resolve isso de uma vez só. Não são tantos algoritmos, acho que são 10 ou 15 algoritmos no máximo, só que por preguiça de ler, eu já sei a maior parte deles, eu acho, mas por preguiça de aprender, eu ainda não sei eles. Acho que eu preciso aprender só mais uns, no máximo ali, uns 6 algoritmos só. Mas são algoritmos longos, isso que me dá uma desanimada, mas essa é a meta pra 2022. Não é tão difícil de alcançar, mas também é uma meta bastante importante. 6x6, um cubo que eu gosto bastante. Eu vou utilizar pra esse ano o YJ MDC. Eu gosto muito desse cubo, eu preciso setar ele um pouquinho melhor, mas ele tem uma performance muito boa pra um 6x6. E acho difícil que eu troque ele ao longo do ano, porque eu gosto bastante dele, como eu disse. E a minha meta pra esse cubo é de alcançar uma vez de subir 1,50 e um single de subir 1,40. Apesar de que um single subiu 1,45 já me deixaria bastante satisfeito, né? Essas metas também são bastante importantes. Eu pretendo focar bastante nos big cubes longo desse ano, porque é uma parte da WCA onde eu não tenho resultados tão bons assim. Então, focar nos 5, nos 6 e nos 7, especialmente, vai ser uma tarefa bastante importante pra esse ano. E não tem nada de algoritmos pra 6x6 que eu preciso aprender, realmente. Porque não tem muita coisa de algoritmo em si pra aprender no 6x6. Mas, claro, otimizar as minhas técnicas, melhorar as coisas, é algo que tá incluso também nas minhas metas. Pro 7x7, estarei usando o YJ MDC também. Esse é um dos cubos que eu tenho que são mais satisfatórios de girar. Mais satisfatório de girar, no caso. Tem um giro muito agradável também, bastante improvável que eu troque ao longo do ano. Tô bem satisfeito com o meu 7x7. E a minha meta pra esse ano é conseguir uma média de sub 2,50 oficial, e um single de sub 2,40. Ambas metas também bastante alcançáveis se eu conseguir voltar a treinar e manter um ritmo de treino bom aí pra um campeonato que tenha algumas rodadas de Billy Cubes. Todos esses objetivos aí que eu citei pra vocês são fáceis. Não são fáceis, mas são alcançáveis ao longo do ano, né? Com um pouquinho de treino, dá pra chegar lá. E ambos, esses três objetivos, né? Esses objetivos que eu citei pra vocês, o 5, o 6 e o 7, são objetivos bastante importantes pra aquele objetivo que eu vou citar lá no final do vídeo. Pra 3x3, com uma das mãos, o cubo que eu estou utilizando no momento é um MF3RS3M, a primeira versão. Não é o 2020, é o que foi lançado antes mesmo. Esse cubo é bastante bom pra OH. Eu preciso dar uma recetada aí também, ele tá um pouquinho preso, eu acho. Mas é um cubo que tem bons resultados, tem um giro muito legal, é um giro bastante suave, né? Isso me deixa bastante feliz pro OH. E a minha meta é conseguir uma média de sub-13 segundos em campeonato, o que seria bastante legal pra mim. Nesse momento, o sub-13 daria a terceira colocação no Brasil, o que com certeza seria muito legal de alcançar nessa modalidade. Eu não treino tanto OH, não é a modalidade que eu mais me dedique, mas acho que em algum momento do ano, provavelmente eu vou me dedicar pra ela, justamente pra conseguir esses resultados. e de algoritmo, né? Acho que não tem muita coisa pra se aprender no OH, mas o que dá pra você fazer é melhorar os seus algoritmos de OLL e de PLL, né? Porque, se vocês não sabem, o OH, como você tem mais limitação, muita gente acaba trocando alguns algoritmos de ZBLL, de OLL e de PLL, pra otimizar eles pro OH. Então talvez seja uma ideia interessante fazer isso em algum momento do ano, pra melhorar os meus tempos também, especialmente ali na NestLayer. Mas fora isso, não tem muito mais coisa pra fazer. Além de, claro, também otimizar a minha cruz, que não é o algoritmo em si, mas é uma técnica que eu preciso otimizar, que é fazer a cruz com mais facilidade, talvez, porque a minha cruz no OH não é muito boa. Pro 3x3, com os olhos vendados, o meu cubo que eu utilizo nesse momento é um GTS3 Magnético. Gosto muito desse cubo pra blind, ele tem sempre me dado bons resultados. Eu vou até treinar todas as modalidades dos blinds recentemente, por conta do ZOI-OFF, né? Então, eu espero conseguir ter um bom resultado, mas pro 3x3 blind em si, o meu objetivo por ao longo desse ano é conseguir um sub 40 de médio oficial e um sub 30 de single. Ambos são objetivos difíceis de alcançar, considerando o nível que eu tô agora, mas são possíveis, considerando que eu consigo atingir o meu objetivo de AUG, que no caso é conseguir aprender Tree Style com o FUFR, né? O método que eu utilizo no momento é o Orozco M2, Orozco é o método intermediário de Quinas e M2 também, só que ambos são métodos lentos, né? Você resolve cada peça, cada adesivo individualmente, né? No caso do M2 aqui, por exemplo, calma que isso não é um bom exemplo, mas, sei lá, esse ciclo aqui, por exemplo, JB, pra mim, né? Eu tenho que fazer uma peça e depois resolver a outra. Com o Tree Cycle, né? O Tree Cycle. O Tree Style, você faz justamente um Tree Cycle de peças, né? Então, você tem aqui um ciclo, ao invés de resolver cada peça individualmente, você resolve tudo com um algoritmo só e deixa a sua execução muito mais, muito mais rápida, né? Então, o meu objetivo seria aprender Tree Style, talvez mais de um buffer pra fazer Floating, mas, se não, o FUFR já seria excelente, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas esses dois buffers são os melhores buffers pra 3x3 com os logs vendados, então, aprendendo pra eles, já tá mais o suficiente, quem sabe algum outro pra poder fazer algumas técnicas mais avançadas. E, claro, também, se for possível, conseguir chegar no One Pass de memorização, né? Porque na memorização, você, às vezes, faz algumas revisões. O ideal, mais rápido, é você cortar todas as revisões. Então, esse também é um objetivo bastante legal pra se alcançar aí nesse ano. 3x3 em menos movimentos é uma modalidade que eu realmente não vou me importar tanto nesse ano por uma série de razões. A primeira é que eu não gosto tanto de FMC, pra falar a verdade. É uma modalidade muito parada, você fica muito tempo pensando e, às vezes, não encontra nada, né? Se eu for fazer, né, os cubos que eu vou utilizar, porque você tem 3 cubos pra fazer a tentativa de menos movimentos na hora, muito provavelmente eu pego os meus 3 melhores 3x3 na hora e vou utilizar, ou então, 3x3 um pouquinho mais vagabundo pra poder fazer as inserções. Mas, eu realmente não tenho um objetivo muito claro. Eu tenho resultados muito bons em campeonatos, eu tenho uma média de 28,67. Eu acho que, na verdade, que é isso, né? 28,67, 28,33. Alguma coisa nesse sentido. Mas, se eu for ter algum objetivo ao longo prazo nesse ano, quem sabe se eu der sorte e conseguir ter ali algum bom resultado, o meu objetivo é conseguir um sub-28 de média e um sub-24 de single, né? Porque os meus PBs atuais, acabei de entrar aqui na minha página no perfil da WCA pra ver, é 28,33 e um 24. E ambos esses tempos, né? Se eu melhorar, eles melhoreiam poucas posições nos meus rankings e eu preciso de um esforço muito grande pra conseguir melhorar esses tempos, né? Foi uma rodada muito boa que eu consegui esses dois PBs, né? O 24 de single e o 28 de média foi no último campeonato que eu participei, na verdade, né? Eu comecei com o 25, fiz o 24, depois um 36, alguma coisa do tipo. Então, pra melhorar isso, vai ser muito difícil. Eu tô em sexto no Brasil nesse momento, pra média pelo menos e pra melhorar um pouco mais que isso, eu precisaria lutar bastante, né? Eu precisaria melhorar muitas posições realmente, aquela coisa que dá bastante trabalho. Se em algum momento eu resolver treinar, não sei por que carregou as dagoas essa modalidade, o meu objetivo seria aprender uma técnica chamada de Domino Reduction, que é uma técnica não muito simples de explicar, né? Mas que consiste em você resolver, reduzir, né? O seu 3x3 com o estado de Domino, que é só com as peças orientadas. É difícil de explicar isso, mas é esse estado aqui, né? As peças só branco ou amarelo em cima e embaixo e as cores orientadas nas laterais, né? É um metro que geralmente tenta dar boas soluções, mas não é algo que eu pretendo fazer nesse momento. Pro clock, eu vou utilizar o melhor clock do mercado, acho que poucas pessoas discutem sobre isso, né? Que é o TI Magnético. É um clock bastante caro, mas é o melhor clock do mercado, sem sombra de dúvidas. O giro dele é bastante bom, ele é todo magnético, né? Então tem dado bons resultados pra todo mundo que tem nesse cubo. Os meus objetivos são um sub-8 de média e um sub-7 de single, né? Esse objetivo é muito simples de alcançar, porque eu preciso treinar, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil, justamente porque eu preciso treinar. O Ninko, meu amigo, né? Como vocês sabem, ele já apareceu aí nas lives, é moderador e tudo mais. Ele tem recorde brasileiro atualmente de clock com uma média de 7. alguma coisa, né? Mas ele fala isso, né? Ele não fala exatamente essa frase, mas reduzindo o que ele provavelmente acredita, né? O clock é uma modalidade muito fácil de evoluir, porque você só precisa treinar, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque você precisa treinar ela. Porque clock é muito chato de treinar, pelo menos na opinião da maior parte das pessoas. Tem muita gente que gosta do clock, é claro, mas não é exatamente o meu caso. É um cubo bastante parado, não tem muita coisa assim pra você aprender e evoluir nele, mas você pode aprender alguma coisa em técnica em si. O que eu quero aprender é conseguir girar melhor, que é o meu grande problema, a minha grande deficiência, digamos assim, no clock. É o meu giro, que é muito precário, e conseguir prever melhor as minhas cruzes, né? Tanto a primeira como a segunda cruz ajudaria também a ter bons resultados. Pro Mega Minx, eu vou usar o meu Uhu V2M, ou YJ V2M, alguma coisa assim, me corrija depois na edição, ou alguém, por favor, me corrija depois nos comentários. O meu objetivo pra ele esse ano é conseguir um sub-48 de média e um sub-45 de single. Ambos são objetivos bastante difíceis de serem alcançados, mas eu vou precisar treinar bastante similaridade justamente por causa do meu objetivo final que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, acho que são objetivos tempos, bônus, e não tão difíceis de serem alcançados, mas difíceis de alguma certa forma, né? Um sub-50 de média estaria mais suficiente também de qualquer forma, mas eu vou em algum momento do ano provavelmente focar bastante nessa modalidade pra alcançar esse resultado. E como objetivo pra algoritmos, né? Talvez aprender PLL pra Mega Minx, é um pouco difícil de dizer se isso vai acontecer de fato, porque são muitos algoritmos, né? São 151 casos no total, diferente dos 21 algoritmos do 3x3, que são muito mais fáceis de aprender com toda a certeza. E os algoritmos além de mais longos, muitas vezes são mais difíceis de aprender, né? Por exemplo, esse daqui é um algoritmo que é simples até, mas ele é bastante longo e a maior parte deles são assim, né? Então, dá um certo trabalho de aprender e o resultado que PLL no Mega Minx dá em troca é muito baixo, mas talvez eu resolva fazer isso em algum momento pra quando eu estiver próximo ali do sub-50, quem sabe? Talvez seja uma ideia interessante. aprender PLL pro Mega Minx. Pra esse clube eu tenho muitos poucos objetivos pra esse ano. O clube que eu vou utilizar é um X-Men Wing. É muito difícil que eu troque, talvez eu pegue um da gun, não sei, caso eu sinta que é necessário, caso eu queira muito treinar essa modalidade, mas não é uma modalidade que eu goste pra muito, pra falar a verdade, né? Talvez eu treine em algum momento pra conseguir um tempo bom, mas como eu já tenho um bom resultado oficial, um 3.32 de média, acho que eu estou bastante satisfeito com isso, pelo menos até o momento. Talvez algum dia, como eu disse, o seu treino, e se acontecer, o objetivo seria um sub 3 de média e um sub 1.7 de single, né? Ambos são difíceis de alcançar, precisa de bastante treino, e o resultado que isso vai dar de melhoria no ranking não é tão alto. Apesar que seria bastante importante, né? Qualquer melhoria é boa, né? E se for aprender alguma coisa, com certeza vai ser o NS 3.0. Tem muitos algoritmos e não é tão simples assim de aprender todos eles, são algoritmos bastante confusos, né? Entre eles, mas a ideia, basicamente, né? Com um SAR intermediário, que é o método que eu uso hoje, na verdade eu uso uma mistura, mas enfim, no SAR intermediário você resolve a parte de cima, porque você resolve o primeiro lado, né? Depois com o algoritmo você acaba o cubo. Agora com o NS 3.0, você pega o mesmo caso que agora você resolve com um algoritmo só. Agora geralmente é muito mais rápido que isso, né? Exatamente, isso foi uma melhor demonstração. E deixa tudo muito mais rápido, né? Quem sabe isso aqui no Brasil é o Roberto Skilby, né? Ele manda muito bem no Skilby, como vocês podem conferir lá no canal dele. Então é algo que traz sim muito resultado, mas é difícil de aprender de implementar. Pyraminx já é uma outra vez que eu gosto bastante, pra falar a verdade, eu gosto bem mais que Skilby, apesar de serem bastante similares, né? Geralmente quem gosta do Pyraminx gosta do Skilby ou algo desse tipo, né? Muita gente treina ambas modalidades, mas eu gosto bem mais do Pyraminx, então o meu objetivo pra esse ano é um sub 2.7 de média e um sub 1.7 de single, né? Ambos também não tão difíceis de serem alcançados. O que eu estou utilizando é o Pyraminx da Gun, né? Gostei bastante dele, tem dado bons resultados também. E não é tão difícil assim de atingir esses objetivos com um pouco de treino e tendo um pouquinho de sorte em alguma rodada de algum bom campeonato, né? E pra algoritmo não tem nada pra aprender pra Pyraminx, então não tem por quem falar disso, né? Claro, melhorar as técnicas, melhorar os objetivos que eu já sei de L4E. Talvez aprender top first, né? Mais algoritmo de top first, né? Melhorar o meu one flip, aprender WO, aprender Oca, aprender Nutella, alguma coisa desse tipo. Mas não sei, não sei se eu quero, de fato, optimizar o meu top first, porque eu gosto bastante do L4E e acho que dá pra ficar com ele mesmo pelo ponto. 4x4 com os olhos vendados, eu vou utilizar um TMS pra esse ano, eu gosto muito desse cubo, recomendo sempre ele pra vocês, né? Eu vou usar ele pro 4x4 vendado porque ele é um pouquinho maior, então dá pra ter uma visão um pouco melhor das peças e ter uma precisão melhor no giro depois, na hora da execução, o que é bastante legal pro 4x4 vendado, mas de qualquer forma, também é um excelente cubo pra speed mesmo. Amigos, meus objetivos pra esse ano são conseguir aí, quem sabe, um sucesso de média, acertar 3 solves em seguida em um campeonato é bastante complicado, mas quem sabe eu não consigo fazer isso em algum momento e de 5, de repente, um subset seria muito bacana, acho que é um objetivo não tão difícil de alcançar, mas demanda um certo esforço, né? E um certo treino pra conseguir evoluir nessa modernidade. E de algoritmos, né? Aprender 3-style pra centros e acho que isso é mais do que suficiente, 3-cycle pra... 3-style, né? No caso, pras Kinas também e talvez melhorar o meu DF, não sei, acho que eu vou provavelmente continuar com o M2 avançado por um certo tempo pra 4x4 vendado, porque não tem por que trocar por agora, talvez não pros meus objetivos nesse momento, mas quem sabe algum dia eu faço essa troca. Pra 5x5 com os olhos vendados eu também utilizo o Valk 5 Magnético ao mesmo man que eu utilizo pro 5x5 com as duas mãos e o meu objetivo é simplesmente acertar o 5x5 vendado pelo menos uma vez nos campeonatos. Uma média é muito improvável que eu consiga alcançar esse ano, é muito difícil acertar 3x4 em seguida no 5x5, acho que esse vai ficar pra 2023, quem sabe? Então esse é o meu objetivo nesse momento, apenas acertar uma tentativa de single, não precisa importar o tempo, se for 3 horas eu tô satisfeito. Pra 3x3, múltiplos cubos com os olhos vendados, eu utilizo vários meilongues nesse primeiro momento, eu tenho 9 no total, talvez eu precise comprar mais ao longo do ano caso eu queira alcançar os meus objetivos, porque é sempre legal pra quem tá querendo evoluir no cubo vendado e quer tentativas maiores, chegar nos 15, 20, 30 cubos, é sempre legal ter cubos da mesma marca pra você não ter diferença na execução, que é algo que atrapalha bastante e tem mais atrapalhado também nas tentativas maiores quando eu treino essa modalidade. É com certeza a modalidade dos vendados que eu mais gosto, eu acho muito legal o multivendado, apesar de ser bem ruim hoje em dia. O meu objetivo pra esse ano é conseguir 20 pontos em um campeonato, pelo menos mais de 20 pontos em um campeonato, é algo bastante difícil de alcançar, mas é algo que eu pretendo estar disposto a melhorar e quem sabe alcançar ao longo do ano. E de algoritmos, com toda certeza, eu quero aprender também o true style, se eu aprender pro 3 vendado, logicamente eu vou transferir pro multivendado também, porque é a mesma coisa isso aqui várias vezes, e eu preciso, não envolve algoritmos, mas eu preciso começar a usar imagens mais fortes, isso também pro 4x4, é possível que não seja grandado, mas especialmente pro multivendado, imagens mais fortes, então, Romans, Romans Optimal, usando imagens fortes, visualizando bem as imagens, que é algo que eu tenho muita dificuldade de fazer, ou então trocar pro método do Bojanoski de memorização, que não é o ideal, o ideal seria usar imagens, mas se eu não conseguir talvez trocar pro método dele, seja uma ideia de certa forma inteligente, mas esse é o meu objetivo pra esse ano, talvez eu troque algumas coisas ao longo do ano, talvez eu compre mais cubos, talvez eu troque de main, não sei, vejamos o que eu faço aí ao longo desse ano. E por fim, as duas modalidades que tenho certeza que são as que mais deixaram vocês curiosos até o momento, 3x3, no momento que eu estou utilizando um Gun 11N Duo, gostei bastante desse cubo, especialmente depois que eu setei ele, ficou muito bacana, eu setei ele recentemente e o giro dele ficou muito leve, muito suave e me deixou bastante satisfeito com a performance dele, gostei muito desse cubo e acho difícil que eu troque também ao longo do ano, mas veremos aí o que acontece, os meus objetivos pra ele são conseguir um sub 6.5 de média e um sub 5 de single, ambos dependem de vários fatores, eu preciso estar em um bom dia, eu preciso controlar o meu nervosismo ao longo da rodada, sub 5 de single depende muito da sorte e a média também depende um pouco de sorte, é preciso ter bons casos de last layer, manter um bom que é a rédea ou um das sobres, mas em um bom dia na situação ideal, na temperatura ideal, em todas as condições ideais é possível de alcançar ambos os objetivos, é algo difícil mas é algo concreto de ser feito em algum momento nesse ano e pra algoritmos não tenho muitas coisas que eu consegui pensar pra melhorar a não ser conseguir melhorar a minha ZBLL especialmente pro caso L eu sei ZBLL pra T e pra U mas pro caso L que no caso é esse daqui eu não sei todos os casos ainda então aprender os algoritmos é algo bastante importante que eu vou focar em algum momento desse ano com toda certeza E finalmente pro meu main event o Square que é a modalidade que eu mais gosto e mais amo nesse mundo eu tenho realmente objetivos muito importantes nessa modalidade pra esse ano o cubo que eu vou utilizar é um YJ MDC que eu troquei manualmente o branco pelo preto pra ficar aqui o amarelo e preto isso aí não faz muita diferença pra falar a verdade não tem nenhuma vantagem significativa nisso talvez ajude um pouco na iluminação se a iluminação não tiver muito boa o preto e o amarelo se destacam melhor mas no geral é só pra ficar mais bonito mesmo o Square Abeira que a gente chama e enfim os meus objetivos esse ano são sim brigar pelo WR de média e também pelo WR de single o sub 6 de média é muito bacana na verdade hoje em dia pra bater WR você precisa fazer sub 6 basicamente é muito difícil bater um WR de Square de média sem ser um sub 6 e um sub 4.5 de single ou então menos se o WR for batido que eu acho que é bastante provável são os meus objetivos eu vou treinar bastante pra isso e mais do que melhorar e bater o WR e conseguir o single também quem sabe eu tenho outros dois objetivos que são muito mais importantes do que esse aprender OBL e PBL até o final do ano e mais do que aprender eu acho que conseguir implementar isso bem nas Solves eu fiz um vídeo inteiro de quase 50 minutos quase 40 minutos na verdade explicando quais são os métodos pra Square então você pode conferir ele caso você queira saber mais sobre isso mas eu estou no processo de aprendizagem de OBL nesse momento e PBL é algo que demanda muito mais tempo e que eu pretendo fazer ao longo do ano OBL também demanda muito tempo pra você conseguir implementar bem porque o reconhecimento dela pra quem viu o último vídeo sabe que é bastante complexo mas eu vou estudar eu vou me treinar vou me dedicar e vou aqui com toda certeza brigar por esse WR antes de falar o objetivo principal que eu tinha falado lá no começo do vídeo acho que é legal também mostrar pra vocês os meus acessórios na hora de setar o cubo de ir pros campeonatos que é algo que também me ajuda bastante como o Earmuff eu uso esse abafador aqui que é um amarelo da Camper eu acho C200 ele é muito melhor daquele preto que eu tinha e as vezes dependendo do campeonato eu também uso esse acho que não sei qual que é o nome disso é tipo um fonezinho também que eu coloco no ouvido por dentro do fone isso é porque silêncio no vendado ajuda muito mais precisa estar concentrado pra conseguir visualizar a imagem pra conseguir memorizar então eu uso isso e me ajuda bastante esse Earmuff é muito bom ele como eu disse é muito melhor do que eu tinha antigamente e é o que eu vou usar ao longo desse ano provavelmente lubrificantes eu tenho vários além desses daqui que tem nessa caixa que são muitos eu tenho também alguns lubrificantes de seringa o H1 o H3 o H5 também controles tem o Vortex tem um monte de lubrificante aqui aqui também eu tenho o Gravitas aqui na verdade esse aqui é o Evolution esse aqui é o Gravitas aqui dentro tem Lunar tem Martian eu acho que tem todos os lubrificantes da Speed Workshop tirando os mais novos tem aqui o Jack O'Lantern Solar Kenny Kane todos os lubrificantes da BioQube também DNA RNA Atomic BioCubeCore o Quark também e alguns da DQB aqui também o DM e o Silk todos esses lubrificantes cada um tem uma função eu utilizo eles pra poder citar os meus cubos e conseguir ter performances melhores em cada um deles e como chave de fenda é um que importa muito mas eu utilizo a chave de fenda da YJ porque eu acho que ela tem uma precisão melhor na hora de você girar você tem aqui na hora de girar você tem um controle melhor de quanto você girou do parafuso por causa dessa bordinha aqui eu acho que ela é bastante boa pra fazer os ajustes nos meus cubos e o objetivo principal que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo é melhorar no Summer Frames em breve terá uma série no canal falando sobre isso mas basicamente é você conseguir melhorar o seu ranking geral de modalidades a gente tem isso na WCA que mede a posição que você está em cada evento a soma delas tem que ser a menor possível pra ser melhor digamos assim ou então o Kint Ranks também que é bastante relevante nessa modalidade eu quero continuar defendendo o meu recorde brasileiro de média vai ser difícil porque é o francês que está vindo forte mas eu vou tentar defender esse título não esse título mas esse recorde digamos assim tentar brigar de novo pelo recorde sul-americano algumas semanas atrás o Theo lá da Argentina bateu esse meu recorde sul-americano que era meu também eu vou tentar recuperar esse recorde vai ser uma das minhas metas por esse ano e brigar ali quem sabe pelo top 20 no recorde mundial ficar entre os 20 melhores do mundo nesse ranking também seria algo bastante legal e aí claro além disso conseguir títulos importantes em campeonatos grandes como sul-americano é algo que também está nos meus objetivos então é isso pessoal esse vídeo ficou bem longo mas eu acho que é bastante legal de fazer isso principalmente pra ter salvo aí pra posteridade e poder quem sabe assistir esse vídeo daqui a 12 meses e ver aí o que eu melhorei o que eu não melhorei quais objetivos eu alcancei quais eu cheguei perto quais eu passei muito longe claro que estiga o melhor dos mundos eu sei que é difícil alcançar todos os objetivos tem muita coisa aqui que é difícil alcançar mas eu vou brigar por todos eles e conseguir tentar alcançar cada um deles em momentos diferentes do ano então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreva no canal o vídeo fica por aqui até a próxima tchau tchau tchau